Instabilidade. Política do Tocantins é marcada por crises, caçações e renúncias há mais de uma década. O último mandato cumprido integralmente por um governador do Estado, terminou em 2006. Na quarta-feira, 20, Mauro Carlesi foi afastado do cargo por 180 dias. Clique no link da descrição para acessar a notícia completa.